São tantas marracas que eu não sei por onde começar Eu tive um sonho que eu te via chorar Estava triste com saudade de você Por que tu choras? Fala pra mim o que está acontecendo Por muitas vezes ele foi a alegria da multidão Tocou os hinos e viu as suas forças jogada ao céu Se fez valente e viu a multidão inteira sorrir Mas em quatro paredes quem é que estava lá pra me ouvir? Por que são tantas marcas que eu me prendo aqui neste violão? Por que tu me destes a dor dele nesta canção? Se a alma chora as cordas do violão Vibram de dor Demonstrador que a lua do mundo não ocultou Por muitas vezes ele não quis aparecer E o seu papel era tristeza Era sofrer Era sofrer Então às vezes a gente canta só pra se alegrar Não tem palavras Não tem palavras, não há poesias Pra você cantar Então vem Se joga em meus braços Dá o primeiro passo Te solto no laço Então vem Me dá o teu sorriso O teu desabafo Arrupa o teu fracasso Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o autor Eu sou simplesmente o teu Senhor Te faço pregar E te dizer Cantar Que você esteja com dor Sou eu Sou eu Era madrugada E eu te vinha assim E vi O anjo dizendo Que a vida dele era assim São tantas marcas Que a solidão de mim Se apossou Eu sei que às vezes é Mais encubro do amor E são mais do que palavras São mais do que sentimentos É o começo da grande calma Que se fingir A voz do tormento Eu sou A voz lá do horizonte Brilhando e cantando Trovões verdejantes Eu sou o mar E seus alvoroços Batendo na roça Tirando poeta Do maior sufoco Eu sou a cor mais linda Do pintor mais vivo Que pinta a vida Medo sem entender Eu sou o seu amado Toda a canção Eu sou aquilo que ninguém Vai entender Eu sou, eu sou Sempre serei Eu sei que eu sou, eu sou Já não Me dá canseira Consola o teu Senhor Falar que não vai mais orar Que não aguenta mais Sinta a mesma coisa Que vai virar A melodia Se a vida Com a alma Poesia declara Eu vou parar de orar Eu vou parar de orar E dizer quem sou Pra compor aquilo Que é chamado Senhor São tantas marcas São tantas marcas São tantas marcas São tantas marcas Mas eu sou Como um anjo Eu posso te libertar O meu nome é alegria Eu só espero Deus me enviar Eu sou aquele que tinha bandeja Fiz os charmos de olhos transbordar Eu sou aquele que te enche de amor Te visitei e eu te fiz cantar 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 Eu te fiz cantar